Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Lança novamente a funcionalidade no seu app, no seu aplicativo, o C6 Tag Investimento, atrelado ao cartão de crédito, onde você pode ter o limite do seu cartão de crédito através do investimento do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, buscamos a informação junto à assessoria de imprensa do C6 Bank que nos deu a seguinte informação. O C6 Bank voltou com o limite atrelado ao cartão de crédito, investimentos que você pode fazer e ter o cartão de crédito através do limite que você investiu. No entanto, somente neste momento para Android e iOS será disponibilizado novamente dentro de poucos dias ou meses, tá? Mas estará disponível para vocês também. Neste momento, já está disponível para o pessoal que tem e usa o aplicativo Android. Você conhece como que funciona isso? Deixa eu explicar para vocês. O nome do investimento para você encontrar aí no aplicativo chama-se CDB Cartão de Crédito do C6 Bank, onde vai aparecer para vocês, conforme eu estou mostrando, 102% do CDI. O que significa isso? Significa que se você deixar o dinheiro parado 30 dias ou mais, o seu investimento rende 102% do CDI. Lembrando que a taxa Selic hoje está em 6,25. A taxa DEI está 6,15 e o Selic 6,25, tá certo? Mantendo o dinheiro parado neste CDB do C6 Bank, você teria a seguinte informação. Veja, investindo no CDB Cartão de Crédito, cartão de crédito na hora e sem análise, tá certo? Invista no CDB Cartão de Crédito, o valor aplicado transforma automaticamente em limite no cartão de crédito, ainda rende 102% do CDI. Mais ou menos funciona assim. O limite mínimo para investir nesse CDB é R$ 100,00. E o máximo é de R$ 10.000,00. Ou seja, logo após você investir entre R$ 100,00 a R$ 10.000,00 neste CDB, você teria então este limite do seu investimento transformado em cartão de crédito. Mais ou menos funcionará assim. Você deposita na conta do C6 Bank R$ 10.000,00. Esses R$ 10.000,00 você vai lá em Renda Fixa, você vai em Renda Fixa e clica em CDB Cartão de Crédito, onde vai render 102% do CDI. O seu cartão de crédito, o seu cartão estándar, passa a ter então R$ 10.000,00 de limite. E se você tiver já o limite do cartão do C6 Bank, ele soma. Então é o limite que o banco te deu, mais o limite que você conseguiu através dos investimentos. Então vamos supor que você tenha R$ 2.000,00 aprovado no cartão estándar do C6 Bank, o cartão Mastercard sem anuidade, e você deposita mais R$ 10.000,00, o total é R$ 12.000,00. No entanto, se você gastar R$ 12.000,00 em 12 parcelas sem juros, você está então consumindo do seu limite R$ 1.000,00 por mês dos R$ 12.000,00 que você já usou. Leandro, eu quero sacar então o meu investimento. Eu posso? Nananina não. Você só vai conseguir sacar o seu dinheiro depositado no CDB do C6 Bank, após a liquidação do valor que você comprou no cartão de crédito. Por exemplo, você gastou então os R$ 12.000,00, R$ 1.000,00 por mês, e já pagou, por exemplo, a primeira parcela de R$ 1.000,00 daqueles R$ 12.000,00 que você tinha, sendo que R$ 2.000,00 era do banco. Ou seja, vai voltar mais R$ 1.000,00 para você, que era, teoricamente, do banco que liberou para você. E aí você paga a segunda parcela, mais R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, volta para você. Tá certo? Pagou a terceira parcela, volta mais R$ 1.000,00 dos seus R$ 10.000,00 que você implantou. Paga mais R$ 1.000,00, volta R$ 2.000,00 daqueles R$ 10.000,00 que você investiu. Paga mais R$ 1.000,00, estou na quinta parcela, volta para você mais R$ 1.000,00. E assim sucessivamente. Ou seja, quando você paga direitinho as faturas em dia, o valor vai voltando para você poder fazer o resgate. Se você atrasar 5 dias ou mais, o banco pode pegar o valor daquela parcela que está em atraso e descontar do valor do seu investimento que você tinha. Lembrando que, caso você não pague essa fatura que você gastou R$ 12.000,00, conforme eu fiz uma simulação aqui agora, lembre-se que R$ 2.000,00 era dinheiro do banco. Se você não pagar, você pode ir para o SPC. Outra simulação agora. Leandro, eu não tenho limite nenhum no cartão do C6 Bank, mas eu gostaria de fazer o investimento CDB+, cartão de crédito. Não tem problema. Você vai investir entre R$ 100.000,00 a R$ 10.000,00, e esse será o seu limite baseado ao investimento. E o dinheiro parado na conta do CDB+, cartão de crédito, estará rendendo 102% do CDI. Leandro, eu gastei R$ 5.000,00 dos meus R$ 10.000,00 que eu investi. 5 parcelas de R$ 1.000,00, ok? Conforme você vai pagando as parcelas, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00, ele vai voltando e restabelece o limite do cartão e o seu dinheirinho continua lá rendendo 102% do CDI. Leandro, eu paguei tudo a fatura. Eu posso sacar meus R$ 10.000,00? Pode sacar normalmente. Lembrando que, nesta simulação, o seu nome não vai para o SPC, uma vez que o dinheiro está atrelado ao limite do cartão de crédito. Se você não pagar entre 5 dias ou mais, o banco pode pegar o valor daquela parcela e baixar, e então você não ficará inadimplente com o banco, tá certo? Quanto precisa investir? O investimento mínimo é de R$ 100,00 e o limite de crédito máximo a ser liberado é de R$ 10.000,00. Quando posso resgatar? Você pode resgatar o saldo que não estiver em uso na fatura do cartão. O valor cai na sua conta em até 2 dias. Ao investir a função crédito será habilitada no seu cartão, não é necessário emitir uma segunda via. Leandro, tem garantia esse CDB do C6 Bank? Sim, garantido pelo FGC, conforme estou mostrando para vocês. Dá uma olhadinha aí conforme o próprio C6 Bank divulga. Garantido pelo FGC, inclusive esse tipo de investimento. Leandro, eu quero fazer, então, o upgrade para o meu cartão. Eu tenho o Standard e eu quero pedir o Mastercard Black. Eu posso? Pode. Se você investiu R$ 10.000,00, apareceu para você a opção alterar tipo, você já pode dar upgrade no seu cartão de crédito Mastercard Black do C6 Bank. E aí o cartão é recheado de benefícios. Quatro acessos junto ao lounge key. E vamos conhecer todos os benefícios que o Black do C6 tem. Veja. Anuidade do cartão Black do C6 Bank é 12 parcelas de R$ 85,00. No entanto, na contratação do cartão, você tem 3 meses grátis. A partir do quarto mês, 12 parcelas, então, de R$ 85,00 mensais. Está certo? No entanto, você pode ficar livre dessa anuidade também. Gastando entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99, você isenta 50% a anuidade do cartão. Gastando entre R$ 8.000,00 ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão. Outra possibilidade é você fazer investimentos de R$ 50.000,00 ou mais, isenta a anuidade do cartão também. Ou através de cashback. Trocando seus pontos átomos do C6 Bank pela isenção da anuidade do seu cartão. A pontuação do cartão é 2,5 pontos por dólar gasto e nunca expiram junto ao programa do C6 Bank. Veja os outros benefícios que o cartão tem. Mastercard surpreenda compras e saque no exterior crédito. Acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos. Até 4 acessos grátis por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key, Mastercard Airport Experience. Você também pode ter acesso aos adicionais. 6 cartões adicionais inteiramente grátis com 4 acessos cada, totalmente grátis junto ao Lounge Key. Isenção de enrolha em restaurante Price Cities, assistentes de viagem, serviço de concierge, seguro de automóveis, compra protegida e todos os benefícios que o Mastercard Black tem do C6 Bank. O cartão tem vários tipos de cores. Você pode mudar para todas as cores conforme eu estou mostrando. O preto, o prata, o champanhe, o vermelho, o azul, o rosa, o gold, o spice, o sunset, o boreal forest, o bublegum e também o rimbom. 6 cartões adicionais grátis, 4 tags de pedágios grátis também. E o Happy Prime, 12 meses grátis. Não é legal? Pessoal, show de bola? Você pode transformar o seu cartão Standard para o cartão Black do C6 Bank dessa forma fazendo investimentos. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o nosso abraço então? Adriano Muzic, um grande abraço. João Filete, um grande abraço. Elias de Oliveira, um grande abraço. Leandro Beckham, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.